vocês não tem noção de como é legal vai e aí galera olha o vídeo de hoje uma vespa piágio é uma raridade hein uma raridade mais uma que a gente achou no leilão compramos essa vespa no leilão tava em poços de cauda galera olha que legal será que a gente consegue fazer ela funcionar será ó tá engatada tá engatada vamos desamarrar ela daí vamos descarregar depois eu vou mostrar um pouco melhor dela pra vocês já descarregamos ela é uma PX200Z ela é lestrarte que bonito ó o step vai aqui cara olha onde vai o step ela veio chave veio chave ó opa a marcha é igual da lambreta ó lá a marcha é igual da lambreta vamos tentar desengatar ela tenta dar uma partida aí vai vai dar uma partida pra ver ó vamos aí deixa eu ver ixi o que será que tomei no motor dá de rodar né ou não ah deve ter motor de partida rapaz deve ser o motor de partida o que é isso aqui isso aqui é pra regular tá os dois aqui ó tentando fazer a vez pra funcionar galera e não é que ela pegou a gente não acreditou nisso quer ver tamo sofrendo a gente não sabe como é que desliga depois vamos lá Léo vai lá olha isso olha isso ó ó ó o fogador ó o fogador ó olha aí galera olha isso a vefinha funcionou vai dar uma gasolina deixa eu desligar ela pra ver é aqui ó não não tem ae olha a vespa galera olha que marcha lenta funciona pensa num negocinho ligeiro olha que bonita uma vespa 1990 olha que bonita galera vamos lavar ela vamos dar um trato nela olha o painelzinho dela a buzina tá chocha olha lá parol uma vespa 1990 mais um achado do desmanche automogi galera como é que desliga isso será tô tentando aqui a chave não funciona vou ter que bater uma marcha nela ae consegui olha que bonita galera a vespa funcionou vamos dar uma geral nela agora vamos lá como pode né tanto tempo parado funcionou na primeira com a própria gasolina dela tinha combustível aqui ó tinha combustível não tinha óleo dois tempos a gente colocou um pouquinho depois mas tá furado o reservatório coloquei mais um pouco de gasolina no tanque e coloquei o óleo no tanque tá ali o galo ou tô gravando fica quieto jogar uma água vamos dar uma boa limpada olha os bancos são de mola a trava parece do FIT 147 aqui a bolha de combustível tem a cadeirinha aqui ó a tampa do motor a tampa do do step vamos dar uma uma geral nela vamos lá a tampa do 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 Vamos lá. Vamos esfregar a vespinha. Comprei esse produto aqui, ó, da Hurt. Lava peças. É bom, viu? Esse eu recomendo. Vamos esfregar ela. Olha a diferença. Olha o painel. Como já apareceu. Vamos esfregar ela inteira. Vamos jogar uma água. Vamos jogar uma água. Dei uma primeira esfregada. Esfreguei a lataria, ó. O motor eu não esfreguei ainda. Só joguei um pouco de produto. A parte de baixo também eu não esfreguei, ó. Vou jogar uma água. Aí depois eu esfrega a parte do motor. Depois eu esfrega a parte do motor. Mas já limpou o painel, como já voltou. Vamos lavar ela. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá, né? Tô com medo. Tô deixando ela secar ali. Vai que ela pega fogo. Olha que legal, galera. Uma Vespinha Piaggio 200. Compartida elétrica, hein? Buzina. Olha o retrovisor que bonito, cara. Olha que retrovisor bonito. Olha que retrovisor bonito. Será que muda? velha, mano? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha como muda, olha como muda, olha o pneuzinho, passei no banco, olha o banco como tá, olha as manoplas, olha aqui a setinha, vamos limpar o motor agora, vamos limpar o motor, já tá o artista desmontando tudo aqui ó, soltei a carenagem pra retirar o farol pra gente trocar a lâmpada, vou só tentar encaixar, vamos tentar encaixar ela lá, encaixar o cabo do velocímetro ali também ó, que tá solto, e jogar um olhinho aqui, nessas coisas, vamos ver se encaixa a lâmpada lá, coloquei as capinhas ó, PX200S, olha essa lateral, deixei a bateria ligada aqui, fogador, torneirinha do combustível, olha tem um porta sacola, porta luva, seta, retrovisores, olha que bonita, o mais legal de tudo isso, é a partida elétrica, partida elétrica, vamos lá ver se funciona, puxar o afogador ó, segurar a embreagem, vamos lá, parou, coloquei um LED ali ó, é, eu achei que acabou a gasolina, mas olha que legal, que legal que ficou, mostrar um pouquinho dela detalhada pra vocês, vamos lá ó, pra abrir o banco, é aquele botãozinho, já tá aberto, aqui fica o tanque, e o reservatório de óleo dois tempos, aqui fica o marcador de combustível, tem esse ferrinho, que é pra soltar, a tampa da proteção lateral, e também ó, faz o contato da seta, ali ó, se vocês não conseguem enxergar, ó, faz o contato da seta, olha aí, a setinha por dentro, tem todas as borrachinhas, motorzinho, joguei nos engripantes, olha como ficou limpinho, pintei o escapamento ó, pintei o escapamento, tem esse fio aqui, eu não sei pra onde vai, deixei ele amarrado aqui, sistema de mola, é interessante ó, pneuzinho Pirelli, suporte de placa, lanterna, um bagageirinho, bem reforçado ó, bem reforçado, desse outro lado também, pra abrir, pra arrancar o estepe, tem esse ferrinho, tira ele, aí vai o estepe, e a bateria vai aqui, tem a cintinha da bateria ali ó, mostrar pra vocês, aqui, uma encaixada ali, pra encaixada aqui, pra travar a bateria, tem o estepe, tem um fio aqui, não sei o que que é, acho que pra arrancar o estepe tem que soltar esses parafusos, aqui do lado tá o escapamento, a mola, ó o galo, mangueirinha do afogador, da torneirinha do combustível, afogador, porta sacola, ó, como eu falei, tá o bagageirinho, bagageirinho, na frente, amortecedor é de um lado só, olha o sistema de amortecedor, para-lama, setinha, farol, retrovisores, aí tem a muceta, lanterna, farol, buzina, retrovisores, olha que bonita, olha que bonita que ficou, olha que bonita que ficou, vamos dar uma volta com ela agora, funcionou, vai o farol ligar, vem, tem LED no farol? não, coloquei! papai, o cara tem que ser bom para dirigir isso! você vai! calma que a gente vai! ó, ó a força dela! ó, 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 ó a força dela! ó a força dela! Agora foi! Vai cair! Ele tá achando que é mó de trilha, ele tá lá no meio do mato. E aí E funcionou legalzinho a marcha é bruta? 1 praio, 2 praio, mais praio Adicarei Vai lá Vamo ai, vamo gravar ele aqui Vem, garoto Vem! Vai lá, tá vendo? Um vai, Léo Vai pra baixo, pra baixo todo junto ajuda Vocês não tem noção De como é legal Cuidado que não tem freio Olha lá A lanterna acendeu Aê E ela é forte galera Ela é forte Não tem fé E ela é forte Pensa na moquinha forte Vai Leo, canta o pneu Espera aí Vai Vou guardar Tá bom já Tá bom já Olha ela funcionando Ela é ligeira motinha É ligeira Essa vai ficar pra história Vamos guardar ela Vamos guardar Foi mais um resgate Do desmanche e automogia galera Se quem Souber Como é que faz pra desligar ela Se aí ele é fio Será que não é aqui? Será que tá choque? Vamos ver Não Como faz pra desligar Avisa a gente Não sei se é aqui Porque Estamos engatando E desligando E esse foi mais um vídeo Do resgate Da Vespa Piaggio PX210 Quem gostou Deixa um joinha Quem não é inscrito Se inscreve Um abraço galera Fui Tchau